Salve quebrada, muito boa tarde para vocês! Aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês Primeiro de tudo, se vocês gostaram muito desse vídeo e já deixou o like aqui, eu agradeço demais Agora, se você tá querendo ver a lista de salves hoje aqui, eu já acessei Porque hoje nós vamos tá falando de um assunto aqui que eu sempre domino Por isso que primeiro de tudo, o salve já vai direto pra Yasmin Firmino Se juntar todo mundo que a gente já deu salve aqui, dá pra fazer até uma cipher Por isso que depois da Yasmin, o salve é pra Boituva e pra Camille Pfeiffer E se você derivar do inglês, pra falar que você não quer música, você tem que falar o quê? Neverson Por isso que depois disso, o salve já vai direto pro Weverson Então, muito obrigado aí, quebrada! Tamo junto na jornada, quem te fala é TH do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo É nós que tá... Se assemelhe, olha para mim, mas não se espelhe Hoje você vai ficar com a caramba pra dentro do cabelo Mamãe Dentro, cacacu, cabelo pra mim morrado Você é... É, 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 ele falou que é saiyadim Não arrancou nenhum barulho Geral com a mão pra cima, quem te dama de guarulhos É nesse, pela Eu vim pra bater Vem que teu cabelo Febe maldito, é você É que... Até você acusando de cada mão Tá vendo o caro que cê tá na contramão Ele falou do Johnny, demorou, tá fácil Ela pele tá aqui, mas acho que correu de mim Vai contar com o Johnny, então Vai, vai, que acusou Vai, tu, vacilou Hoje tá no chão Eu bate no Schuller e você no seu parceiro Quando o Johnnyzinho eu mato o R Só tem que ir O próprio Iuro perto Ei, presta atenção como que faz Cê sabe muito bem, mano, que eu já vou falar Vou te mostrar, meu dedo anelar Cantei de ganhar, eu tenho a vim tomar o trono da Linear Ei, e aí Você tem o meu segundo fracasso Eu não nasci pra ser duro E aberto, cê é 2012 Me chama de Cássio, pô Posso mostrar o porquê que eu sou o rei daqui? Primeiro, fiz a foto que cê não tá em barulhinho Segundo, fica suave o parceiro que eu vou causar sua morte Ele veio tentar roubar minha coroa Morreu como o povo da corte Morreu como o povo da corte Morreu como o povo da corte Só que agora cê tomar um pau Na verdade eu nasci coringa Ha, 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 cê é uma piada mortal E tava mortal pra trás Porque agora tá expulso O tempo tava passando E pra controlar ele eu botei o Rolex no pulso Ei Cê tá achando que é crime É uma noite eu sobreviva Cê tá te empancando aposentado Eu imagino o que eu fazia nas antigas Eu imagino o que eu fazia nas antigas Oh, 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 oh Preste atenção meu mano, se você quer que eu encaixe no pulo eu vou te destruir Eu rimo e ele gesticula Olha como que o seu verso é horroroso Assisti as minhas batalhas com o Salvador Cê até ia ganhar só que cê ficou nervoso Isso não é festa do pijama Rimando todo dia, toda hora e semana Nós é as tartaruga e cê tá morto Porque hoje o show vai ser dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto tem professor na rua É as tartaruga, eu sou o pior carrasco Mário Prozio mata tartaruga com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca, agora eu vou responder Ele é o Mário, vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Vem geral na conta de família Vem, rima Mais em três, dois, um Até porque esses três na minha frente Tão moscando é jogo de Mário E hoje você vai pelo cano Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir três cogumelos Pelo, fez cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela, ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama Tá ligado, você ficou no caco Que se for do bala que já tá passando Porque eu já tô voando alto Eu tô voando alto, mas eu sou na malandrage Tá ligado que acabou contigo e a história da vida não tem uma filmagem Você fala que você não vai me acompanhar na minha viagem Rap não é viagem, ele é compromisso, mas tá pagando minha passagem Ele tá pagando a sua passagem Ele não vai te fazer vencer a guerra Então economiza a sua passagem E gasta aqui ela na terra Você não tá entendendo Eu não sou um atleta, mas eu jogo do inferno Toma a sua passagem E vai direto, porque tudo desentende Não, eu não vou te fazer Eu não vou pra onde você mandar O rap não faz eu vencer a guerra Mas ele me dá força pra lutar Ele me dá o que eu tenho a falar Cê tá ligado que agora engatilha O rap me deu as balas no peixe O que eu faço não ganhar guerra é minha mira Entendi, mas hoje você é vaza Você é nosso melhor armamento Minha disposição você deixou em casa Porque o meu freestyle tem perspectiva Você com várias balas no tampão Te atendei com uma tentativa Deixei a minha disposição em casa Ela não é a sua Sabe por que minha disposição tá em casa? Porque minha casa é a rua Tá ligado que agora eu espanto Sem maldade você não é santo Minha disposição é a sua bola inteira É 100% nos quatro cantos Não é a terra, não compreendeu Você falou que hoje é um santo Só que nosso santo não tá teu Você falou que você tá na rua Entendi, mas onde você passa? Tô na aldeia, sua anima é feia Meu pé tá dentro da sua casa O vídeo foi entendido se é irrelevante O seu sonho é ser um filho do cante Não, não, então calma meu parceiro Que hoje eu tô na ação Aê, agora acemele Meu sonho não é ser filho do cante É bater no filho dele Vem, vim, vim, vim 3, 2, 1, vim Realmente, eu faço um verso que componho Cê fala que bater de mim é o sonho É o seu sonho Tô na frente Tome, porque eu sou pesadelo realmente Pesadelo realmente Mas calma, esse é o legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui, mano, eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apolo Caralho, que moleque desgraçado Você tá ligado, eu vou improvisado Por isso, também você é o escroto Conheceu o Apolo Assistindo, é apanhando Que conhece o outro Aê, tô conhecendo Cê é apanhando E eu te batendo Aê, aê, aê Até porque eu vou te batendo Vou mostrando, né, meu mano Que hoje eu sou frisaleiro Vou batendo nesse vídeo Fô bolado Porque eu sou acelerado Mostrando quem é o filho verdadeiro Ate, a mais dois Versa incisa Mais pra mata Esse mano aposentado Desculpa, parceiro Eu tô achando que nem precisa Então calma Olha só Como é que eu vou chegando Se eu faço aqui, é mini É o Tavinho, o novo filho do Kant Ah, vai daqui Eita, Levisky É o speed flow Que ele manda o freestyle Cê tá ligado Eu vou matando Agora a mano Eu falo a verdade Ele realmente Faz speed flow Só que eu falo aqui no detalhe Tá ligado, vou mandando Tá ligado, tá ligado Você é a geração do forte É a geração da punchline Você entende Você é a geração da punchline Que minha cara dá pra fora Assura aí, mas assusta Me dá um tapão Vê se melhora Tá ligado, meu mano Sabe que eu chego no meu culo 45 segundos Eu chego no freestyle Eu não dou vacilo Aê, meu maluco Chegou agora E eu só cria Eu falo pra você Só cria Pra te mostrar Quem é o verdadeiro Tavania Vai, você acha que é o para Mas é mais quesito Você fala que eu Não sou mais feio que você Perto de você Até eu sei que é bonito Não, mulher tá mal Você é amassado E agora eu te mostro Que é isso Você não é o casmania Mano, você é o cara Que o para adquira Você fala Mas você nunca faria Aquilo mano Que eu já fazia Só você tem 10 anos de cor E eu revirei Esse primeiro de 10 dias É uma pobre rima Com a fama Mas só você sorrula Que você vê Você vai tomar Porque é desse jeito Você vai tomar Não força Grito de vocês Com rima clichê Eu não quero saber De nada mesmo Eu tô seguindo Sempre aqui na partida Um cachorro morto Vale mais do que Essa carne e essa vida Eu sou carliça Eu tô vivo no entrevisto Pra ser carliça Tem que morrer E não é seu homem Pra fazer isso Meu mano vai tomar Carliça Eu sou flamengo Você é carliça Eu sou urubu No céu de campeão Urubu no reina E você tem vontade É pra ganhar E não tem tiratema Nesse céu aqui Urubu não vai reinar Meu parceiro Eu vou te derrubar E não adianta Nem chamar no bar Dizem que os humilhados Serão exaltados Mas eu acho que os humilhados Serão aqueles Que não terão A vitória na batalha Na hora de rimar Bom É só uma mudança Aí no ditado Vamos pegando aqui A nossa lista de salves Hoje o negócio tá bacana E eu já pedi o like de vocês Pra que o canal prospere Por isso que o primeiro salve Aqui direto Já vai pro MCBR Esse aí é brasileiro Daquele que a gente olha E nunca difere Tanto que hoje O bagulho tá tão brasileiro Que depois o salve É do Léo Dos Gamer BR Olha o nome do cara Véi Com certeza só tem ele É obsoleto Depois dele O salve é pra Yasmin De Ribeirão Preto Pediu perdão Por favor Pelo amor de Deus Pra alguém Ajoelhou e falou Por favor para Pelo amor de Deus Às vezes na batalha Não Eu nunca vi isso O que aconteceu na batalha Na batalha os MC apanham Mas o MC mantém a postura Quando apanha E quando baixa É melhor ainda Porque tem que manter A postura batendo E hoje o vídeo É nada mais E nada menos Sobre as maiores Humilhações Nas batalhas Mano Se você não deu like ainda Deixa o like aqui com nós Depois tu vai esquecer Não tô chamando você de esquecida Então aproveita Que eu tô te avisando Que agora ajuda nós aqui E aí